Então é Natal, e o que você fez? Essa frase vai fazer muito sentido na nossa entrevista de hoje, porque eu vou conversar com a especialista em inteligência emocional, Ana Maria. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Amanda. Bem, obrigada. E você? Tudo ótimo. Eu adoro esse jingle. E faz muito sentido, né? Todo sentido. Todo sentido com o que nós vamos conversar hoje. E assim, pra gente começar, né, assim, o nosso bate-papo sobre... Quando a gente chega nessa parte de fim de ano, a gente começa a ouvir muito essa frase. Todo mundo comenta, tipo, gente, mas o ano passou muito rápido, né? Nossa, nem vi, já é Natal, já é dezembro. Por que que todo mundo tem essa sensação de que passou rápido? Sim, então é Natal e o que você fez? Essa percepção do tempo passar rápido demais é algo bem específico da vida adulta, do ritmo acelerado que nós vivemos, dos estresse e do acúmulo de tarefas. Veja que quando a gente é criança, vamos remeter aí a nossa infância lá, com seis, sete aninhos. Eu não sei se tu vai lembrar dessa época, porque a maioria das pessoas não se lembram, e isso é um outro assunto pra gente conversar. Mas quando a gente é criança, é o oposto. O tempo parece que demora pra passar. Então parece que o Natal demora pra chegar, o aniversário demora pra chegar, independente se vai ter festa, se vai ter presente, se vai ter qualquer coisa. A grande questão é que quando nós somos criança, cada nova experiência, cada pessoa com quem eu converso, cada lugar que eu vou, cada árvore que eu descubro, é uma nova informação pra minha mente e a minha mente vai registrando e organizando isso na minha cabeça. E quando nós estamos na vida adulta, nós ligamos uma espécie de piloto automático. E nós passamos simplesmente a repetir, repetir e repetir padrões comportamentais que já estão gravados na nossa mente e que nós não precisamos fazer esforço nenhum para que eles aconteçam. E é por conta desses padrões comportamentais que nós temos a pseudo sensação de que o tempo passa muito rápido. É, e outro detalhe que geralmente nessa época do ano, além de ter essa sensação de que o tempo passou rápido demais, você nem viu o ano passar e já tá acabando, outra coisa que vem também à nossa mente é, gente, eu não fiz tudo que eu tinha pra fazer, eu tinha minha lista de metas e eu não fiz nem metade. Exatamente, Amanda. Eu acho que, acho não, perdão, eu tenho certeza, eu converso com muitas pessoas e de cada 10, talvez 11, falam exatamente a mesma coisa, que queriam ter feito várias coisas. Desde aprendido um novo idioma, ter emagrecido, ter guardado dinheiro, ter feito mais viagens, ter tido tempo de qualidade e uma série de outras coisas. E a grande pergunta é, mas por que que não conseguem? Por que a maioria das pessoas não consegue fazer o básico, o simples, o que precisa ser feito? Novamente, nós voltamos a falar sobre os padrões mentais inconscientes. Esses mesmos padrões que fazem nós termos a percepção de que o tempo passa muito rápido. Como nós somos crianças, nós construímos dentro da nossa mente esses gatilhos mentais, através dos cinco sentidos sensoriais, aquilo que eu vejo, escuto, sinto, experimento e tenho contato. E uma vez que esses gatilhos são aprendidos, eles vão sendo automatizados, repetitivos e passam a ser ingerenciáveis. Então, o que acontece? Se nós chegamos na vida adulta e por mais que nós dissessemos, esse ano eu vou tirar um tempo e vou estudar duas horas por semana e vou aprender um novo idioma. Ou vou fazer uma reeducação alimentar, vou me exercitar todo dia pelo menos 30 minutos. E quando menos percebemos, entramos na rotina e parece que a rotina vira um tsunami e nos engole. E não conseguimos mais mudar esses padrões. A grande questão é que existe dentro da neurociência cognitiva, a especialidade que eu tenho dentro da inteligência emocional, é entender que existe um termo chamado neuroplasticidade. Que é a capacidade que nós temos de desaprender aquilo que nós já aprendemos e aprender de forma diferente. Porém, aonde mora o segredo? Primeiramente, identificar quais são os padrões comportamentais que estão me prejudicando ou que não estão me ajudando a atingir os resultados que eu quero. E se a gente for pensar, essas metas, esses objetivos que a gente traçou para todo ano, eles são os mesmos que eu fiz no início do ano, na metade do ano. Mas por que que no final, tem alguma explicação para que chega no final do ano e parece que a cobrança que a gente coloca na gente mesma aumenta? É maior, é maior. É um campo energético muito, muito propício para isso. Quando chega próximo do final do ano, essa percepção que nós temos geral, que é muito propícia das pessoas, de estarem encerrando ciclos. Então, as pessoas começam a pensar em férias, começam a pensar em descansar, começam a pensar em organizar a casa, pintar as paredes, trocar as cortinas e uma série de outras coisas. Então, todas as metas, os projetos, os sonhos que foram pensados durante o ano, tornam-se mais latentes. Só que, paralelamente a isso, a frustração também aumenta. Porque quando as pessoas se dão conta de que muitos projetos, muitos sonhos não foram colocados em prática, e o tempo diminuiu e tem um curto tempo para que isso se realize, começa a vir a sensação de frustração, o desânimo, a desmotivação e, principalmente, aquela sensação de que você não é capaz. E isso é péssimo, porque é justamente o oposto do espírito nataliano. Tá, então para a gente finalizar, quais dicas que você dá, então, para a gente ir para essa reta final de ano? Para não se cobrar tanto, para conseguir relaxar ou então aproveitar esse final de ano? Excelente pergunta. Primeiro, pega mais leve com você. Primeiro passo é que a gente precisa olhar, aprender a nos olhar com o mesmo respeito e admiração que nós olhamos para as pessoas que nós mais amamos. Segundo, é preciso entender o poder transformador do autoconhecimento. Ninguém gerencia o que não conhece. Então, o primeiro passo, mesmo que faltam menos de 40 dias para o final do ano, é que você comece a registrar. Isso pode ser num caderno, numa folha de papel, pode ser no teu celular, no teu note. Quais são os teus padrões comportamentais? Ana, como é que eu faço isso? Uma dica bem simples e prática para quem está nos assistindo. Todas as manhãs, quando você acordar, Amanda, anote num papel os teus principais e primeiros pensamentos do dia. É incrível como as pessoas não se dão conta de que os primeiros pensamentos do dia interferem diretamente na sua capacidade de realização. E eu aposto com você que você vai se surpreender, e vocês também que estão nos assistindo, com quais são os pensamentos rotineiros matinais. E vão perceber que eles se repetem e que na maioria das vezes eles são negativos, extremamente negativos. O que vai, obviamente, interferir nos seus comportamentos. Mas, Edeu, o que eu faço com esses pensamentos? Quando você consegue identificar que os pensamentos, a maior parte deles, são negativos, você começa a fazer o processo de adaptação. Para cada pensamento negativo, eu convido você a trazer pelo menos três positivos. Tu me permite trazer um exemplo aqui? Então, vamos imaginar assim, ó. Quem não tocou o despertador lá em casa, toca às seis horas da manhã. E toca o despertador, e antes mesmo de abrir os olhos, vem com o pensamento. Ai, não acredito que já está na hora de acordar. Estou muito cansada, gostaria de ficar mais tempo na cama. Veja que eu falei três pensamentos que são de reclamação, que são de crítica e que são negativos. Então, quando esse pensamento vir, e ele vai vir, de qualquer forma, não é se ele vem ou não, ele vai vir. Nós só precisamos identificar com qual frequência ele se repete. Você começa conscientemente fazer uma troca para pensamento positivo. E mesmo quando vir, eu estou cansada e quero dormir mais, convido você a fazer o quê? Uma gratidão, um agradecimento, dizer, meu bom Deus, independente de religião, vamos falar aqui de espiritualidade, né? E você fala assim, meu bom Deus, muito obrigada por eu ter acordado. Porque só hoje, milhares de pessoas não acordaram. Muito obrigada por estar dormindo numa cama aconchegante e quentinha, porque milhões de pessoas dormem na rua. Muito obrigada por estar debaixo de um teto e por eu ter uma refeição esperando na minha casa. Porque milhões de pessoas não fazem a mínima ideia do que é isso. E aí a gente vai migrando, porque a regra é, todo pensamento gera uma emoção e a emoção determina comportamento. E para isso, precisa treinar. Perfeito. E tem melhor época do ano para começar isso do que agora, nessa reta final, para já começar 2024 com tudo, né? Muito obrigada pela sua participação. Já fico com o convite para próximas vezes, próximos bate-papos aqui. Para o pessoal de casa que quer saber mais um pouco sobre o seu trabalho, passa o seu Instagram. Ai, muito obrigada, Amanda. É sempre um prazer estar aqui. Se você quiser aprender mais sobre como manter um padrão comportamental benéfico e que te ajude a realizar os seus sonhos, siga a arroba anamariacanton para aprender mais sobre neoliderança e inteligência emocional. Perfeito. Muito obrigada, Ana. Vocês aí continuam com o nosso vitrine. Daqui uns dias tem mais entrevista com a Ana aqui no vitrine.